Cheguei no ar Na praça da madrugada Minha guitarra era a lua E foi mordendo o ar Que fiz do fogo uma espada Minha guitarra era a lua E foi mordendo o ar Que fiz do fogo uma espada Agora canto esta saída Esta semente, este abraço Esta ternura, este chão Onde foraste só o noivo Onde o joelho cansaço Na força de uma canção Cheguei no ar Cantei no ar Para quem me quis escutar Na praça da madrugada Minha guitarra era a lua E foi mordendo o ar Que fiz do fogo uma espada Minha guitarra era a lua E foi mordendo o ar Que fiz do fogo uma espada Agora canto um banhinho E a praça da madrugada Mal começa e não tem fim Que ser feliz Infeliz São os dois fungos da espada Que eu moro dentro de mim Minha guitarra era a lua Minha guitarra era a lua Minha guitarra era a lua